A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEDRO A CIDADE NO BRASIL 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 teve sua vasta obra traduzida e fez o mundo se encantar pelo Brasil. Tanatos. Tarântulas tecnológicas, tecem tramas, taras, tantas, temível, torpor, tragédias, televisionadas, tertúlias, teatrais, tetas, tirânicas, triunfam, trapaças, tangível, terror, tiroteios, tumultos, tímpanos, torpedeados. Tanatos. Legal, gostei dessa. Intervalo. Então o King Kong invadiu minha consciência, bebeu toda a minha tequila e a corona extra. Envaidecido fiquei com a bela homenagem. Entrou nas telas para admirar minha imagem. Vasculhei o teto com uma fome voraz, o cruel e cruel. Nervoso e inquieto resolvi propor uma saída. Ele convence o síndico a cobrar o aluguel. Daí jogamos Super Mario até a noite virar dia. Todos os mundos explorados de Tetris a Farmville. Até a hora de retornar ao expediente no Telecine. Legal. Está aqui um Cláudia Lundgren. Natural de Teresópolis, é poetisa, cronista, contista e educadora infantil. É baronesa da Augustíssima, Casa Real dos Godos de Oriente, embaixadora da paz da OMDDH. Ela escreveu o prefácio. Vamos ver aqui. É um prefácio longo, né? Quando recebi o convite deste nobre autor para prefaciar a presente obra, nos labirintos da palavra, senti-me deveras honrada. E confesso que me surpreendi ao fazer a leitura da mesma. Imaginei, sim, ler um livro de poesias no melhor estilo do autor e me deliciar com seus versos rebuscados. Porém, encontrei muito mais que isso. Acompanhe-me, leitor, neste humilde prefácio. A temática variada da presente obra permite que vocês, nobres leitores, percorram caminhos distintos. Entre eles, os do amor, da sensualidade, da paixão, do humor, da natureza, do sertão, da arte, da filosofia, do direito e da justiça. O autor contou-nos sobre a fundação da estimada cidade onde reside, Brasília, durante o governo JK. Está certo. Deixa eu ver se tem algum endereço de como você adquirir o trabalho. Já li, talvez, capa e diagramação, Enoque Cardoso, ilustração interna, Simone Elias, revisão Isadora Cristiana. Deixa eu ver aqui no final. Não achei até agora. Algum e-mail para que você possa adquirir o trabalho e você entre em contato com Cultura Alternativa. Laberintite, largados e pelados na desdita digital pós-moderna, sucursal do baratro das almas afoitas e ressentidas, meandro de obscuros caracterizares e linhas perplexas, onde sófregos minotauros expulmam por companhia. Texto extenso aqui. As difusas formas do ser. Ditoso jardim primaveral, alheio à mácula defeito, o apelo literário e visual, formas de extroperfeito. A olhos aptos de decifrar, as bocas ávidas por sorver, as mãos sequiosas de tocar as difusas formas do ser. Não se cultiva de balde, a última flor do lácio, nas encostas do parnásio, no aninho de ser amado, no lirismo de Olavo Bilac. Agora você curte uma música feita com Pietro Costa. O que você curte uma música feita com Pietro Costa. e fazer amor com os lábios. Quero beijar a flor do lácio e fazer amor com os lábios. Quero fluir o gozo inefável, curtir o êxtase inigualável. Quero fluir tape, e do fórum inefável. Quero fluir o gozo, pesmusic, GREta e senão. Quero fluir o gozo, pazgicante ou cato para conseguir, e do fóruminess, reum mistress nelfiction, com Perfil diamante incorrigível Até entorar os últimos suspiros Perfil diamante incorrigível Até entoar os últimos suspiros Entoar os últimos suspiros Com Cecília Clarice ou Hirst Cecília Clarice ou Hilda Hirst Cecília Clarice ou Hirst Na dor e na delícia de ser feliz Perfil diamante incorrigível 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 E fazer amor com os lábios Perfil diamante incorrigível 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 A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser A Cicília, a Clarice ou o Reus na dor e na delícia de ser Lua Pino, foi o outro livro que o Pietro enviou, Lua Pino, edições e publicações Ao amigo Anand Rao, que a Lua Pino preencha seus dias e noites de intensa poesia Pietro Costa, aí fala um pouco dele, tem aquela foto dele, autor de cinco obras, tal, 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 do autor Aí a dedicatória é parecida, coordenação editorial, Ana Angélica Ferrazzi, ilustrações internas, Simone Elias, revisão Isadora Cristiana Alves Silva, capa Jonas Nirzil, publicado em julho de 2021 Então ele está fazendo um livro por ano Deixa eu ver se tem o contato dele Eu sempre vejo no início, acho que você deve colocar sempre seu contato no início, e-mail, alguma coisa Para que as pessoas possam entrar em contato e comprar seu livro, se elas gostarem Aí vem sumário, prefácio Quem faz o prefácio é a Flora Benites, uma amiga minha de muitos anos, conheci muito a Flora A Flora é poeta, escritora, atriz, artista visual, professora de artes visuais, licenciadas pela Universidade de Brasília Tá certo Prefácio Leu alguns trechos do prefácio Pietro Costa trabalha com ritmos e com sucessivas e delicadas nuances Ele nos brinda com a elegância de sua obra, nos encanta Aí ela publica uns trechos de poemas As ilustrações nos remetem ao imagético Unindo imagem e poema como num acordo poético sem cobranças Apenas deixando a efervescência dessa junção na sincronicidade de se tornarem unicamente poesia Então vamos ler uns poemas aqui Amor maduro Lençóis surrados no afago dos versos A vida não se regozija só com sexo Acho que a música é esse Ser mulher Vigilância, controle e subordinação Dogmas ardilosos para dizer amém Se prioriza a carreira É hostilizada Se prefere a maternidade também A cartilha de boas práticas é cínica Ó sociedade de reféns da hipocrisia Coisificar na mensagem Subrepetícia Ilusões, consumos Sucumbindo à estima Pílulas de anestesia para cada tombo Fracasso Vínculo, carinho, afeto e cultura Para quê? Será que tudo é passível de comprar e ser gasto? Arquétipos Iníquos Movem tal jogo de poder O ser mulher é sagrado Ligação em trepidez Pertença Descruzar os braços Assumir de vez a incundência O feminismo É gestação Resgate Embrião Natureza Nas feridas abertas Fendas por onde o amor Adentra Seus poros Respiram e transpiram Inoxidável Beleza Pietro Costa Se você quiser Faça um pix voluntário para nós Como também os amigos e admiradores Da obra do Pietro Estamos precisando Dessa Sua De seu apoio Inscreva-se em nossos canais E ative as notificações Transcrição e Legendas Pedro Negri Envie seus livros para nós Aí a gente faz um programa desse Onde eu leio os textos Falo um pouco do seu livro Mas nunca avalio o seu trabalho Isso não é minha área Depois a gente faz um programa Onde a gente bate papo Sobre literatura Eu dou minha opinião Você dá a sua Vou fazer com o Pietro Ele vai vir aqui Na sede do Cultura Já que ele mora em Brasília E a sede do Cultura é em Brasília Se você não mora em Brasília A gente faz pelo StreamYard Tá? Então mande seus livros para nós Tem o endereço, vai ter na descrição Tá passando aí na Tarja Azul Tem meu WhatsApp e tudo Rubro-negrismo Foi um Flamengo que passou pelo meu caminho E seu hino se transmutou em voz Dança extinto E eu sou fluminense Olha que interessante Cair nesse poema, né? Riqueza O acumulador é quem acumula dor Quando desapega do narcisismo doente É a vida que prospera pela ação da mente Cada instante vira o cúmulo do amor E leio mais um texto, não é? Deixa eu ver aqui A gente procura Sintonia Fina O mais eficiente sistema da interlocução com a vida Em nós e fora de nós É a oração Que provê sintonia fina com o divino No silente recôndito do coração Tá aí o livro do Pietro Tem aqui os títulos dele e tal Capa legal E fica aí Ouça mais uma música Que a gente fez aí com o Pietro Costa Tchau 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 Lençóis, lençóis surrados no apago dos versos Lençóis, lençóis surrados no apago dos versos Lençóis A vida não se recogiza só Lençóis, lençóis surrados no apago dos versos 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 Lençóis surrados no apago dos versos Lençóis, lençóis surrados no apago dos versos Lençóis surrados no apago dos versos O que é isso? 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 Obrigado.